Esse vídeo não é sobre Soulslike, mas é um daqueles poucos vídeos que eu faço no canal quando eu acho necessário, pois temos mais um caso de um diretor de um jogo xingando os gamers e o seu público que compra na internet. O fato é recente, e tudo aconteceu devido a uma postagem do empresário Elon Musk que retweetou uma postagem do Grams sobre o jogo avalt por ter pronomes neutro, a treta pegou fogo e o diretor foi a loucura. E para quem tinha dúvidas que esse game teria conteúdo woke ou não, agora nós já temos certeza, afinal o próprio diretor confirmou isso. O que será que vai acontecer com a Obsidian Studios e também com a Valt? Para saber tudo isso e muito mais da treta que rolou, deixa o seu like primeiro e se inscreva no canal. Eu me chamo Igor e bora para o vídeo. Tudo começou quando o perfil Grams, que é do Mark Kern, CEO e designer de World of Warcraft, produtor também de Diablo 2 e StarCraft, postou em seu Twitter um vazamento da criação do personagem do jogo avalt, confirmando que teriam escolhas de pronome e pronomes neutros. Fato curioso é que, inclusive, todos os criadores de conteúdo que puderam testar o jogo recentemente em uma beta fechada não poderiam comentar sobre a criação de personagem do jogo em suas reviews. O quê? Curioso isso, né? Por que será? Não sei. E a treta começou aí quando o empresário Elon Musk retweetou a postagem do Grams dizendo o seguinte, ter pronomes em um jogo de fantasia é totalmente inaceitável. E, claro, uma pessoa com a influência de Elon Musk e também um cara que a gente sabe que vem combatendo essa agenda woke em todos os âmbitos, isso iria repercutir. Mas o melhor vem agora, porque tamanha foi a repercussão do que ele falou. Chegou ao próprio diretor de avalt, chamado Matt Hansen, que ficou revoltadinho e resolveu atacar o Elon Musk na plataforma Blue Sky. E tem mais, ele ataca não só o Elon Musk, como os gamers no geral. Veja só essa parada. Primeiro ele respondeu o comentário do Elon Musk dizendo o seguinte, Honestamente, é profundamente surreal ter o rapaz mais merdoso e rico do mundo a choramingar por causa de algo que eu estou a fazer. Francamente, estou a sorrir. Não consigo pensar numa só pessoa no mundo que preferia irritar. Espere só até ver o jogo todo, seu merdinha triste. E ele prossegueu. De qualquer das formas, avalt chega em 18 de fevereiro do próximo ano. Experimenta se você não tiver medo do woke virus mind. Pra quem não sabe esse termo de woke virus mind, ele é um termo muito usado pelo Elon Musk, que diz que a cultura woke é como um vírus que impregna as pessoas. E aí o diretor, grilado logicamente, fez uma ironia com isso. E terminou dizendo que pra mim foi a prova concreta de tudo que suspeitávamos, que esse seria mais um RPG de fantasia lacrota. Aqui vai a comprovação pra vocês que se dizem gamers e ficam em cima do muro, não se posicionando sobre o fato da cultura woke estar estragando os nossos jogos. E ficam falando que a lacração não existe, que é coisa da cabeça de nerdola e blá blá blá. Olha o que o diretor disse na sua mesma postagem para outra pessoa. Com toda a sinceridade, não existe isso de apenas um fã. Vocês são a razão de fazer essas coisas. E é por isso que fazemos tudo o que podemos para tornar o jogo mais inclusivo possível. Irritar os idiotas é apenas um benefício colateral. Você é burro, cara. Que loucura. Chamando os gamers, aquelas pessoas que estavam querendo comprar o seu jogo de idiotas, com essa declaração, o diretor deixa claro que o objetivo deles é justamente colocar as pautas ideológicas políticas nesse jogo. E que se atingir os idiotas é só mais um benefício colateral. Aqui o diretor Matt declarou a falência desse jogo, na minha opinião. E eu gostei do que aconteceu, sinceramente, porque isso mostra para as pessoas isentonas, que não acreditam na lacração, que essa agenda woke existe e ela está impregnando a cultura ocidental dos games ultimamente, principalmente, né? Tanto a Sony quanto a Microsoft estão colocando departamentos inclusivos que não olham a qualidade técnica, não olham o currículo de quem eles estão contratando. Apenas colocam gente lá dentro para preencher a sua agendinha diversa. Isso tem feito cada vez mais jogos ruins saírem. Por quê? Uma vez que essa galera está lá dentro, eles vão sim, a todo custo, colocar suas influências ideológicas e políticas, fazendo a equipe daquele game, no geral, não focar no mais importante, que é o quê? Fazer um bom jogo com boa narrativa, história, trilha sonora e gameplay. Eles preferem militar, colocando pronomes neutros e cirurgia até de mastectomia dentro de um jogo de RPG de fantasia como Dragon Age e vários outros. Se você acha que o jogo é bom e você vai jogar, independente dele ter essas pautas, o woke, aí é um problema seu. Mas com isso você vai acabar financiando mais jogos assim. Você vai acabar fazendo as empresas continuarem com essas pautinhas porque eles acham que estão dando certo se está dando dinheiro. O que eu faço e o que eu acho que nós devemos fazer é não jogar esse tipo de jogo, é não comprar e não sustentar essa indústria com essas pautas políticas. E com essa atitude, cada vez mais jogos com pautas, o woke, vão estar falindo até as suas empresas falirem e os acionistas perceberem que essas pautinhas não colocam dinheiro no seu bolso. Com isso, aí sim a agenda woke vai se acabando aos poucos. Pelo menos, essa é a minha postura ao meu ver. Não interessa se o jogo é bom, cara. Inclusive, quando eu vi a gameplay de Avald, eu fiquei interessado, eu fiquei empolgado com o jogo. Me lembrava muito bem aquele bom e nunca velho Skyrim. Mas depois que o diretor confirmou que o jogo focará mais em pautas inclusivas e sociais e menos em gameplay, eu me recuso a jogar e comprar qualquer coisa que venha disso. Isso é claro, é minha opinião, você pode discordar, mas eu não vou financiar essa agenda. Ao invés do diretor de Avald focar em estar fazendo uma boa publicidade, conversando com os gamers e com o seu público, ele prefere militar na internet e xingar o seu público que vai comprar o seu jogo de idiota. Assim como outros diretores fizeram ultimamente, já trouxe no canal sobre eles também, e sabemos bem o que aconteceu com esses jogos depois. O jogo parecia realmente muito promissor. O combate parece ser interessante e tudo mais, mas depois de ver o despreparo e a falta de postura de um diretor de jogo brincando e xingando os gamers na internet, eu não jogarei nenhum segundo desse game, mesmo que fosse de graça. Inclusive ele vai estar day one no Game Pass. Se você não liga para essas pautas woke porque o jogo é bom, te respeito e boa jogatina. O que está acontecendo na indústria ocidental gamer é algo que merece ser combatido ao meu ver. Se não fosse também, eu não faria um vídeo como esse. Pelo menos para quem preza, para que essa indústria volte a ser o que era antes dessas pautas ideológicas estragarem nossos jogos, para que eles voltem a fazer jogos bons e imersivos, e parem de querer enfiar água abaixo em games pautas sem sentidos. Se você quer defender seus ideais, a sua ideologia, você é livre para fazer isso no seu dia a dia. Você não precisa colocar isso em um jogo para enviar uma mensagem para um público principalmente que não quer isso. O público gamer não quer isso. Acorda! E cada vez mais pessoas estão se levantando contra isso por causa de vocês, porque vocês estão colocando algo aonde um público que compra aquilo não quer saber disso. É problema seu que você é. Não vai estragar os jogos e colocar uma mensagem que ninguém quer. E isso é bom porque cada vez mais gamers estão percebendo o quanto isso estraga um jogo. E se não querem que todo mundo fale sobre lacração, se você não quer que a gente fale sobre cultura woke, é só você não inserir isso nos jogos da galera gamer que não concorda com isso, cara. É muito simples. A partir do momento que essa pauta é inserida em um meio onde as pessoas não querem aquilo, você só vai alastrar a oposição que existe naquilo. É triste ver tanta franquia boa sendo destruída assim, como foi em Dragon Age The Veilguard. E saibam galera que essa turma de pautas políticas não jogam. Eles não gostam de jogos. Eles estão literalmente cagando para aquilo. É verdade. E estão dentro das empresas só para colocar influência política e ideológica nos jogos, para destruir o game, para destruir a indústria no geral. Como o próprio ex-funcionário da Sui Baby Inc. comentou que o objetivo deles era realmente destruir a indústria gamer no geral. Era queimar essa indústria. E é lógico, né? Eles sabem que esse público gamer não concorda com as suas pautinhas ideológicas e políticas. É uma pena ver que provavelmente a tão amada e adorada Obsidian Studios, que era conhecida por fazer jogos imersivos e escapistas, mas que agora está com uma equipe focada em xingar o seu público e focada em trazer questões sociais dentro de jogos de fantasia, vai se decair. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, então fiquem à vontade para debater no chat abaixo e também deixe o like e se inscreva no canal para propagar esse vídeo que eu acho muito necessário a outras pessoas. E seja educado, mesmo discordando de mim e de outras pessoas aqui no chat, pois senão você vai ser bloqueado para sempre. Diferente no Blue Sky, onde um diretor pode xingar o coleguinha, aqui não, aqui vai ser banaceto. Hoje eu vou me despedindo de vocês, quero mandar um grande abraço a todos e dizer valeu. Falou.